Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Essa aula é básica, mas é uma aula muito importante que muita gente tem dúvida. Aqui eu vou passar duas plataformas que talvez vocês não conheçam, que é essa plataforma onde você insere o número do WhatsApp, cria uma mensagem pré-determinada que o autoresponder pode atuar em cima caso você queira, ou até uma frase de treinamento do Dialogflow, e você gera esse link. Correto? Vamos fazer aqui. Vou criar um número aqui, fictício, e vou escrever um texto. Olá, estou vindo do site. Essa frase aqui vai chegar no celular que terá automação com autoresponder ou Dialogflow. Gerar link. Aí ele gerou esse link grandão aqui. Não é um link que seja um link bonito. Então vamos tornar ele mais amigável. Você vai copiar ele aqui. Vai vir aqui nesse site bit.ly.com Vou deixar aí na descrição da área de membros o link dos dois sites. Você faz o login com a conta do Gmail mesmo. Vamos traduzir, porque essa é uma conta nova, para trabalho e uso pessoal ambos. O pessoal vai abrir nesse formato aqui. Você vem aqui em Crio. Cola aquele link aqui. Ele tem aqui esses dois campos. O título, que é para você depois se localizar. Você pode botar aqui link zap. Você escolhe o melhor nome para você. E aqui é o link que vai aparecer para a pessoa. Aí você pode dar o nome que você quiser aqui. Link site. Um exemplo. E você salva. Ele deu vermelho assim, porque já deve ter esse nome. Eu vou salvar. O link foi editado. Ele vai vir aqui. Esse site é interessante, porque você consegue fazer um acompanhamento dos cliques. que teve aqui nesse link que você criou. Aqui você copia, compartilha e edita. Eu vou copiar. E eu vou colar ele aqui e acessar. Ele já redirecionou com a frase que a gente criou lá. O clicar seja bem-vindo. Isso aqui é muito interessante. Você pode utilizar ele. Tanto para o autoresponder, quanto para uma frase de treinamento. Para ela ser respondida. Valeu pessoal. Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau.